O pessoal se organizando aqui para a fotografia dos finalistas, a dupla alternada 2019 Six Red, Luiz Martino e Xerene contra Esquerdinha e Rocha, o Xerene no aquecimento, o apoio aqui do Luiz Conturso, Rocha, Esquerdinha e Luiz Martino já estão presentes, a galera aí batendo uma cenaquinha, turma lá do 27, tudo pronto. Um, dois, dois, três. Amém. Música Música Aí a final da dupla não alternada do 6xR Música Primeira partida, 1x0 Esquerdinha e Rocha Melhor de 5 na dupla alternada 6xR Música 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 Placar é 2, esquerda, rocha, 0, Martino Schoen, buscando a recuperação. 27 a 6, placar com esquerda e rocha que estão em frente, 2 a 1, na melhor de 5, uma partida decisiva. 32 a 6, 32 a 6, beleza, com certeza a esquerda deve ir para dentro nessa área, 2 a 3, está ali em redor, está aí, continuado na última pena, que ele não pegou de 6, na 3, ajudaria bastante na tacada aqui pro fogo. Música 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 14h09, uma boa bifurzinha, chegando, 22h00 na mesa, 30h30, valeu? 30h30, valeu? É isso aí, matou a bola 4, entregou o jogo, campeão, esquerdinha e rocha, são os campeões da dupla alternada Six Red, esquerda e rocha, campeões no Six Red 3x11. 18h30, valeu? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto